Oi gente, eu sou o Nelson da AtmoBR na live. Esse aqui é o Insério Xbox, está começando um episódio mais do que especial com a participação da galera da comunidade de Xbox. Estou aqui com a Vicky, inclusive. Oi gente, eu sou a Vitória. Eu participo do stream da Vitaminas Stream. Eu também participo do Xbox Interativo. É um prazer estar com vocês hoje. E nós temos uma novidade para quem gosta de RPG japonês. E gente, uma ótima oportunidade de conhecer um jogo que até então havia sido lançado apenas no Japão. E na verdade, já faz quase uma década que um episódio da série SHINE não é lançado aqui no Ocidente. O SHINE Resonance Reframe é uma versão mais caprichada da que foi lançada em 2014. E além da história original, agora existe o modo Reframe, que permite conhecer um segundo ponto de vista dos acontecimentos ao controlar Excela e Dinas. E a grosso modo, aqui temos dois jogos em um. A arte continua sobre os cuidados de Tony Taka, que fez carreira na série antes de ampliar o sucesso em diversos animes e mangás. Como dá pra ver aí, o negócio é lindão pra caramba, principalmente o vestuário dos personagens. Aliás, já notou também que a batalha é em tempo real? Além das habilidades de cada membro da equipe, você ainda pode usar o poder do dragão SHINING, a outra forma física do protagonista Yuma. Além das vozes, em japonês, Reframe também tem dublagens em inglês. Eu avisei que o programa teria várias participações especiais, né? A Débora, do ARNXBOX, veio aqui pra explicar pra gente um pouquinho dessas novidades que surgiram em GTA Online. Night na Balada é a nova atualização de GTA Online. E Gay Tony está de volta. O baladeiro Gay Tony quer começar uma rede de boates e criar a fachada perfeita para seus negócios criminosos. Mas como ele não é muito bom com grana, ele escolheu você para ser o investidor dele. Para começar a agitar Los Santos, compre a sua boate, instale equipamentos de som, decore e contrate DJs. Enquanto rola a balada, a sua equipe trabalha todo o vapor no subsolo, obtendo contrabandos para esses outros negócios. Night na Balada já está disponível gratuitamente. E pessoal, o meu amigo Felipe Negrão, PHD em Destiny, traz as novidades do evento Solstício dos Heróis. Olá, guardiões. Estou eu aqui e o meu titã para falar para vocês sobre o evento Solstício dos Heróis, que começa dia 31 de julho no Destiny 2. O que é esse evento, né? Depois, agora que o jogo já teve as expansões lançadas, o nível de poder está em 385, já tivemos algumas atualizações que trouxeram as raids com dificuldade de prestígio, que agora tem as armas 400 de poder. Para completar isso, você vai ganhar armaduras com 400 de poder também, ou seja, acima do limite do jogo, mas para isso tem que jogar as missões no evento do Solstício dos Heróis. São missões com desafios e dificuldades diferentes. Logo para começar, você recebe armaduras com 240 de poder. São as estilhaçadas, iguais, do início do jogo. E com os objetivos de cada pedaço de armadura, você evolui até elas chegarem a 400 de poder. Tudo isso dia 31 de julho, vai até dia 28 de agosto. É de graça. É claro que você precisa ter o jogo base e as expansões atuais, mas dá tempo de tantos veteranos como o pessoal que é novato aproveitar e se preparar bastante para a chegada da expansão lá em setembro. Chegar todo mundo com 400 de poder. É isso aí, galera, que eu tinha para falar. Muito obrigado e a gente se vê lá na torre. Enquanto Mega Man 11 não chega, que tal matar a ansiedade com essa belezinha de coletânea que a Capcom lançou? Mega Man X Legacy Collection 1 e 2 celebram o aniversário de 30 anos dessa querida franquia. Legacy Collection 1 traz os quatro primeiros jogos da série, enquanto Legacy Collection 2 apresenta os últimos quatro, incluindo X7 e X8, os dois que levaram a série para o mundo 3D. Essas novas edições contêm um monte de extras para alegrar os fãs. No museu do jogo é possível conferir artes conceituais, perfis dos personagens, ler sobre a trama, ouvir a trilha sonora e até conhecer vários dos brinquedos da série. Tem ainda a animação Day of Sigma, de 25 minutos de duração. O novíssimo X Challenge vai colocar à prova suas habilidades no controle de X. Consegue dar conta de dois Mavericks ao mesmo tempo? É tenso. E aos que preferem um desafio mais brando ou para quem nunca jogou nada da série, o modo Hulk está aí para ajudar. Gente, depois de causar um rebuliço na E3, o exclusivo jogo Vigor chega gratuitamente no Game Preview e a gente vai mostrar como essa belezinha está ficando para vocês. Dos mesmos criadores do Day of Z, Vigor é um jogo que vai na contramão do sucesso do Battle Royale, incrementando elementos próprios. E é bom começar dizendo também que o jogo está em Game Preview e disponível só para quem for membro do programa Xbox Insider. O que dá para notar de diferente, logo de cara, assim, no jogo, é que cada jogador tem uma espécie de abrigo. E nesse abrigo você escolhe qual mapa quer jogar, você equipa o seu personagem e também evolui vários aspectos do lugar. É assim que você fica mais preparado a cada rodada que passa. O objetivo maior em Vigor não é ser o último ser humano em pé, mas sim coletar o máximo de suprimentos possível antes da onda da radiação tomar conta do mapa inteiro. Claro que outros sobreviventes também estão atrás de recursos e isso só torna a partida ainda mais tensa. Oito jogadores fazem parte do confronto, que se baseia em áreas desoladas da Escandinávia. Morrer significa perder tudo o que você coletou, ou quase tudo, né? O que você mantém são itens menores para evoluir o abrigo. E tem outra coisa, tá vendo essa marcação circular no mapa? É por aí que um avião vai soltar um prêmio máximo do jogo, que é uma caixa cheia de troços, por volta de 10 minutos, depois da partida começar. Por enquanto, são dois mapas para escolher e algumas opções continuam travadas, tipo a loja. A versão final de Vigor vai ser lançada em 2019 e vai continuar gratuita. Episódio bem recheado, hein? É porque tem muito assunto, inclusive amanhã tem mais um episódio do update, então não perde, tá ligado? E, gente, por isso, lembre-se de se inscrever, chama os amiguinhos para conhecer o canal, cara, e espalha a palavra do Inside por aí. Beijos para vocês, até mais. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri